Raising Turn, uma loja de surf shop, não é isso? Que tem bastante roupa pra você que gosta de esporte, você que gosta de se vestir bem transado. Essas bermudas são todas intactas, Lucélia? Isso, com sunga. Com sunga, tá? Uma coisa bem elaborada, super transada. Tá saindo quanto cada uma? R$ 5,50. R$ 5,50 é bem baratinho, né? A gente leva porque o carnaval tá chegando, você vai precisar de um monte de bermudas. Número da loja? R$ 2042. Telefone? R$ 228.1450. Raising Turn.